Bem-vindos à apresentação sobre adição e subtração de frações. Vamos começar. Vamos começar com algo que eu espero que não faça muita confusão. Espero que seja uma pergunta relativamente fácil. Quanto é um quarto mais um quarto? Vamos pensar sobre isto e sobre o que é que isto quer dizer. Digamos que temos uma tarte dividida em quatro partes iguais. Então é como dizer que este um quarto aqui... Vamos usar uma cor diferente. Vamos dizer que este um quarto aqui é um quarto da tarte. Ok? E vamos somá-lo com um outro quarto da tarte. Vamos fazer assim. Vamos mudar de novo de cor. Vou usar agora um cor de rosa. Este é um quarto cor de rosa também equivalente a um quarto da tarte. Então, se fôssemos comer estes dois quartos de tarte ou se comêssemos um quarto e depois mais um quarto quanto teríamos comido ao todo desta tarte? Bom, podem ver pela figura que eu comi duas dessas quatro partes da tarte. Então, se eu como um quarto da tarte e depois como mais um quarto da tarte, então eu comi dois quartos da tarte. E já aprendemos nos vídeos sobre frações equivalentes que isto equivale a um meio da tarte. E esta comparação faz sentido. Se eu comi dois quatro bocados da tarte, comi de metade da tarte. Vamos examinar matematicamente este problema. O que é que temos aqui? Bem, os denominadores, que são os números que ficam embaixo da veração, são iguais, porque estes representam o número total de partes que eu tenho neste exemplo. Bem, somamos os numeradores, o que faz sentido. Peguei numa das quatro partes da tarte e depois comi ainda outra das quatro partes da tarte. Sendo assim, eu comi duas das quatro partes da tarte, o que representa metade da tarte. Vamos ver alguns exemplos. Quanto dá? Dois quintos mais um quinto. Bem, vamos fazer a mesma coisa aqui. Primeiro verificamos para ter a certeza de que os denominadores são iguais. E, de seguida, vamos aprender a fazer quando os denominadores forem diferentes. Se os denominadores são iguais, o denominador da resposta também será igual. Então, só temos de somar os numeradores. Dois quintos mais um quinto é a mesma coisa que dois mais um sobre cinco. E o resultado é três quintos. E isto funciona da mesma forma com a subtração. Se eu tiver três sobre sete menos dois sobre sete, isto é igual a um sobre sete. Simplesmente subtraio dois. Subtraio dois ao três e obtive um. E mantive o mesmo denominador, o que faz sentido. Se eu tiver três das sete partes de uma tarte e tiver de dar duas das sete partes, ficarei com uma das sete partes da tarte. Agora vamos avançar. Creio que é bastante simples quando temos o mesmo denominador. Atenção que o denominador é o número que está embaixo da fração. O numerador é o número que está da parte de cima. Como faríamos se tivéssemos denominadores diferentes? Bem, espero que isto não seja muito difícil. Digamos que eu tinha um quarto mais um meio. Vamos voltar ao exemplo inicial da tarte. Vou desenhar aqui outra tarte. Então, este um quarto aqui, vamos pintá-lo. Este quarto da tarte. Agora vou comer a outra metade da tarte. Vou comer esta metade aqui, esta mesmo. Então, isto equivale a quê? Bem, há várias maneiras de pensar isto. Uma primeira forma é reescrever um meio. Uma metade da tarte equivale a dois quartos, certo? Então, temos um quarto aqui e um quarto aqui também. Assim, um meio é igual a dois quartos. E nós já aprendemos isto nos vídeos sobre frações equivalentes. Então, sabemos que um quarto mais um meio é a mesma coisa que dizer um quarto mais dois quartos, certo? E o que fizemos aqui foi basicamente passar um meio para dois quartos, multiplicando o numerador e o denominador desta fração por dois. Podem fazer isto com qualquer fração, desde que multipliquem o numerador e o denominador pelo mesmo número. Podem multiplicá-los por qualquer número, o que faz sentido, porque um meio vezes um é igual a um meio. Nós já vimos isso. Outra forma de escrever é um meio vezes dois sobre dois. Dois sobre dois é a mesma coisa que um, e isto será igual a dois sobre quatro. A razão pela qual escolhi o número dois é porque queria ter o mesmo denominador aqui. Espero não estar a confundir-vos. Bem, vamos lá acabar este problema. Então, temos um quarto mais dois quartos. Já sabemos que temos de adicionar os numeradores, o que dá três. E os denominadores ficam iguais. O resultado é três quartos. E se olharmos para a figura da tarte, nós comemos, de facto, três quartos desta tarte. Vamos resolver ainda outro. Vamos fazer um meio mais um terço. Mais uma vez, nós queremos ter ambos os denominadores iguais. Mas não podemos simplesmente multiplicar um deles. Não há nada que eu possa multiplicar por três para obter dois. Ou, pelo menos, não existe um número inteiro que eu possa multiplicar por três para obter dois. E também não há nada que eu possa multiplicar por dois para obter três. Então, temos de multiplicar ambos para que fiquem iguais. O que queremos, e que vamos designar por denominador comum, é o mínimo múltiplo comum de dois e três. Qual seria o mínimo múltiplo comum de dois e três? Seria, então, o menor número, que é múltiplo de dois e de três. Bem, o menor número, que é múltiplo de dois e de três, ao mesmo tempo, é o seis. Assim, vamos transformar estas duas frações em alguma coisa sobre seis. Assim, um meio é igual a algo sobre seis. Já vimos isso nos vídeos sobre frações equivalentes. Bom, se comermos metade de uma pizza que tem seis fatias ao todo, vamos comer três fatias dessa pizza, certo? E isso faz sentido. Um é metade de dois e três é metade de seis. Da mesma forma, se comermos um terço de uma pizza que tem seis fatias ao todo, é o mesmo que dizer que comemos dois sextos. Então, um meio mais um terço é equivalente a três sextos mais dois sextos. Reparem, não fizemos nada de esparatado. Tudo o que fizemos foi reescrever estas duas frações que tinham denominadores diferentes. Basicamente, modificámos o número de fatias de tarde, sempre que isso tornou o problema mais simples. Agora que chegámos aqui, a resolução de problemas será muito mais simples. É só somarmos os numeradores. Três mais dois é igual a cinco. E mantemos os denominadores. Três sextos mais dois sextos é igual a cinco sextos. E com a subtração fazemos o mesmo. Um meio menos um terço. Bem, isto é a mesma coisa que três sextos menos dois sextos. E o resultado é um sexto. Vamos resolver mais alguns problemas. Espero que comecem a perceber melhor isto. E lembrem-se de que podem sempre assistir novamente ao vídeo. E podem ir fazendo pausas no vídeo para tentar resolver problemas sozinhos. Provavelmente, às vezes, até falo muito depressa. Digam-me agora, quanto é um décimo menos um? Bem, isto nem parece uma fração. Mas podemos transformá-la numa fração. Isto é a mesma coisa que um décimo menos... Como podemos escrever um para que tenha denominador dez? Bem, isto é a mesma coisa que dez sobre dez, certo? Dez sobre dez é um. Então, um décimo menos dez décimos é o mesmo que um menos dez. Não se esqueçam de que só subtraímos os numeradores e mantemos o denominador dez. O resultado é menos nove sobre dez. Um décimo menos um é igual a menos nove décimos. Vamos fazer outro problema. Acho que só temos tempo para resolver mais um. Vamos calcular. Menos um nono, menos um quarto. Bem, o mínimo múltiplo comum de nove e quatro é trinta e seis. Então, o denominador é trinta e seis. Como é que o menos um nono vai ficar quando mudarmos o denominador nove para trinta e seis? Bem, multiplicamos nove por quatro para obter trinta e seis. Vamos, então, também multiplicar o numerador por quatro. Então, temos menos um vezes quatro, que é igual a menos quatro. Menos algo sobre trinta e seis. Bem, assim, para irmos de quatro para trinta e seis, é necessário multiplicarmos esta fração por nove. Ou seja, temos de multiplicar o denominador por nove e também temos de multiplicar o numerador por nove. Um vezes nove é igual a nove. Então, isto é igual a menos quatro menos nove sobre trinta e seis. O que dá menos treze sobre trinta e seis. E acho que é tudo por agora. Provavelmente vamos acrescentar mais alguns vídeos, mas creio que já estão preparados para avançar para vídeos de adição e subtração. Divirtam-se!